Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim, não pude perceber Que intimidade ferida é o que restou de nós A minha felicidade se for com você Outro melhor do que eu, você não encontra Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Outro melhor do que eu, você não encontrarei alguém assim como você